Vai começar a conversar com o Luciano Bivar. O Bivar se mostrou bem disposto ao diálogo. Ele disse que vai facilitar, não vai dificultar, melhor dizendo, a vida do novo governo. Abriu portas aí para o diálogo, Sakamoto. Existe uma parte do União Brasil que facilmente faria parte do governo. Não tem uma característica centrão, se há governo eu sou a favor. Agora, também tem uma parte do União Brasil que ele é bolsonarista, naturalmente bolsonarista. Então, o Bivar vai ter que organizar essas alas internas. Essa costura que a Gleisi está fazendo, ela está fazendo com vários outros partidos com o objetivo de criar uma base de votação. O número mágico é algo em torno de 308 e 310. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, deputados na Câmara dos Deputados para garantir votação de propostas de emenda constitucional. Também o número proporcional no Senado Federal. Mas, é claro, a meta é um pouco maior do que isso. Mas, chegando nisso, eles já estariam satisfeitos para garantir governabilidade. E aí, é trazer a maior quantidade possível de partidos. O segundo turno do Lula já foi uma cara de frente ampla. Querem trazer PSDB, o Cidadania já apontou que vem, uma série de outros partidos para tentar compor. E aí, é claro, que a verdadeira cara de qual vai ser essa base vai se dar na hora que Bolsonaro entregar a faixa no final das contas. Por quê? Porque, por mais que o Valdemar da Costa Neto diga que o PL vai ser a oposição, vai estar com Bolsonaro, pouca gente acredita, na parte PP, PL, republicano, se houver uma costura interessante para eles, eles vão, uma parte significativa dos deputados desses partidos vão apoiar o governo Lula. Então, por mais que essas costuras sejam importantes agora, a verdadeira costura final vai ser a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, ou reeleição, se Lira e Pacheco continuarem e a partir daí ver como é que foram os apoios para entender qual vai ser o tamanho da base do governo a partir de 2023.